Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Só fala em namorar e isso tá ficando chato É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala, quebra, bana, foda e representa no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Vou escutar o beat, monta e fala que o nenê é brabo Hoje eu vou machucar caralho Que ela é muito doida, maluca, doida, maluca Bota o pau na boca, tira e bota ele na bunda Ela é muito louca, maluca, louca, maluca Bota o pau na boca e tira e bota ele na bunda Bota o pau na boca e tira e bota ele na bunda MTI que mala muito e isso, ela tá ligada O nenê mala muito e ela tá ligada Beijo na santinha e pistolada na safada Beijo na santinha e pau na safada Beijo na santinha e pistolada na safada Gente, nenê, caralho Vá segurando, tá? Vá segurando, tá? Toda vez que ela me vê, ela quer brotar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Só fala em namorar e isso tá ficando chato É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Bala quebra, bana, foda e representar no caralho É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Hoje eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Vou escutar o beat, monta e fala Que o nenê é brabo Hoje eu vou machucar a caralho Que ela é muito doida, maluca Doida, maluca Bota o pau na boca, tira e bota ele na bunda Ela é muito louca, maluca Louca, maluca Bota o pau na boca e tira e bota ele na bunda Bota o pau na boca e tira e bota ele na bunda MTI que mala muito e isso, ela tá ligada O nenê mala muito e ela tá ligada Beijo na santinha e pistolada na safada Beijo na santinha e pau na safada Beijo na santinha e pistolada na safada Gente, nenê, caralho Vá segurando, tá? Vá segurando, tá? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau